E aí pessoal ligado aqui no canal do HetroPlace, o João Pedro aqui com vocês e hoje galera bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estarei ensinando aqui pra vocês como vocês vão criar uma conta no Games for Windows Live para jogar Resident Evil 5, poder salvar seu jogo e etc. Porque você não vai ter mais nada, vai ter que zerar o jogo em apenas um dia, então isso não é legal. Eu tinha feito outro vídeo muito tempo atrás com outro canal, só que agora se vocês entraram naquele vídeo, o vídeo tá uma bosta, venham nesse canal aqui, porque esse canal eu tô trabalhando bastante nele, é um tempo, eu e o amigo meu começamos aqui, então chega de enrolação, vamos lá. Vocês clicam aqui, apertam a tecla Home no seu teclado ou o número 7 e clicam aqui em Criar Novo Perfil. Aí você, ó, Criar Perfil Offline e aí você escolhe o nome e tal, se termina. Beleza, aí já vai logar e vai começar a rodar o jogo de novo. Pra você entrar, vocês clicam aqui em Entrar, aí você seleciona o seu perfil, o perfil que você quer, igual eu coloquei aqui o do canal, o do Plays. E você vem aqui em Configurações pra deixar automático, deixa eu ver se eu lembro aqui, faz um tempinho que eu não jogo aqui, Experiência do Usuário, vamos ver. Não. Vocês vêm aqui nas configurações e habilita pra ficar automaticamente, pra entrar automaticamente. Deixa eu ver se é isso aqui, se vai mudar a tecla Home. Bom, tem que mostrar aqui pra vocês onde que é. Eu tô me embaralhando aqui porque faz um bom tempo que eu não jogo Resident Evil 5. Será que é notificações? Não, não, não é. Vamos ver, Assinar o Live, Informação de Versão, Experiência do Usuário, Informação sobre a Rede. Não, não é aqui. Voz, notificação. Bom, galera, não tô achando não, mas pelo menos assim vocês já vão conseguir salvar o seu jogo e deixar, e dar progresso, continuar o seu progresso, salvado da última vez. Ó, no início da sessão vocês cliquem em sim, aí já salvou, ó, dados completos, aí você consegue jogar e fazer as suas coisas aqui, ó. Esse é que eu não tinha começado a jogar, só com o outro canal, o outro vídeo lá que eu tava trazendo os vídeos de Resident Evil 5 aqui pro canal. Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, clique no botão de gostei aqui embaixo e adicione esse vídeo ao favor e se inscreva no canal pra receber nossos próximos vídeos. É isso aí, então, galera, muito obrigado. Obrigado.